Tamo junto! Olá meus amigos e amigas do Paraná, aqui quem fala é o deputado Arilson Quiorato e esse é o programa Tamo Junto, aqui você fica por dentro do que acontece na política e também da minha atuação em defesa do povo do Paraná Nesta edição do programa Tamo Junto você confere Aprovado pela NTT, relatório final sobre o pedágio segue para o TCU sem ser divulgado Alerta deputado Arilson Confira como foram as visitas de Arilson nas cidades do litoral paranaense A audiência pública sobre quedas de energia no Paraná acontece nesta quarta-feira, 10 de novembro Tamo Junto! A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, aprovou o relatório final sobre o pedágio elaborado pelo Ministério da Infraestrutura, encerrando a participação popular no processo O documento será encaminhado ao Tribunal de Contas da União, o TCU porém chama a atenção o fato de não ter sido divulgado à população A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa protocolou um documento pedindo à NTT acesso ao relatório e a realização de audiências para debater junto com a população o novo modelo de concessão de rodovias O deputado Arilson, que coordena a Frente sobre o Pedágio, comenta sobre o assunto Essa semana saiu o relatório da NTT sobre o novo modelo de pedágio no Paraná Aliás, de novo só tem o nome Mantém tudo o que é maléfico 15 novas praças a mais 30 anos de contrato A Frente Parlamentar vai lutar administrativamente, politicamente, tecnicamente e, se for preciso, juridicamente Contra esse abuso que foi esse modelo de relatório apresentado Um modelo não transparente, não discutido com a sociedade e audiência pública Depois da sua nova versão Tamo junto Nesta semana, o deputado Arilson visitou municípios do litoral do Paraná E conta os detalhes pra gente E essa também foi uma semana de muita agenda externa Principalmente no litoral paranaense Estivemos em Guaratuba, conversando com a companheira Paulina Fizemos uma reunião também com a coluna de pescadores, com Álvaro Estivemos em Matinhos, reunimos todo o PT Bastante gente, muita movimentação Quero agradecer, em nome da Denise, nossa presidente, todos os filiados e filiadas do partido Também estive na cidade de Morretes, onde conversei com a nossa ex-vereadora Flávia E também o ex-prefeito Hamilton Almocei com eles, lá comi um barriado Também descemos a Paranaguá Participamos da Ilha do Mel FM, da Massa FM Também estivemos reunidos com o PT de Paranaguá Um bom bate-papo lá na figura do Bira Estrano, nosso presidente Quero agradecer a todos, Bira, muito obrigado pela recepção Ainda na sexta de manhã Participei da executiva estadual do Partido dos Trabalhadores E na noite fizemos uma grande caravana Caravana da Esperança Sensibilizou o Paranaguá, a importância da defesa do porto público A importância de termos um litoral pujante E recuperação do povo paranaense É isso aí, estamos juntos na caminhada Estamos juntos São frequentes os relatos de falta de energia elétrica em cidades do Paraná Propriedades rurais que dependem do fornecimento constante Alegam que as quedas de energia têm causado grandes prejuízos E a população reclama que não está sendo atendida da forma adequada para solucionar os problemas E para debater o assunto, nesta quarta-feira, 10 de novembro, a partir das 14 horas Acontece a audiência pública Quedas de Energia O evento é uma proposição dos deputados Arilson Chiorato e Anibeli Neto E contará com a presença de representantes da Copel e da FAEP Os interessados e interessadas poderão participar via Zoom Cujo link será disponibilizado previamente Ou ao vivo pela TV Assembleia, pelas redes sociais da Alep Ou pelo Facebook do deputado Arilson Não esqueça, é no dia 10 de novembro, às 14 horas Estamos juntos E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Estamos Junto Se você curtiu, comenta para a gente saber e compartilha com os amigos e amigas nas redes sociais Até a próxima Obrigado pela audiência Seguimos na luta, em defesa dos paranaenses Estamos Junto